A cerimónia de abertura da 20ª Festa do Leitão à Bairrada aconteceu no dia 4 de setembro no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda e contou com a presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Após a sessão de abertura foi feita uma visita à Praça 1º de Maio onde decorreu o Sertame entre os dias 4 e 8 de setembro. Esta festa é promovida pela ACOAG e conta com o apoio da Câmara Municipal e vários patrocínios de empresas da região. Olá, estamos na 20ª edição da Festa do Leitão aqui em Águeda onde decorre também a Mostra de Gastronomia e Artesanato e vamos entrar para poder mostrar-vos o que está a acontecer lá dentro. Como é que está a correr aqui o stand? Durante este ano tivemos imensa sorte e este ano está a correr muito bem. Temos angariado bastante fundos graças também ao sentido solidário das pessoas. Estamos aqui nesta festa que é para divulgar a nossa instituição também a ver se conseguimos arrecadar alguns fundos. Estamos numa zona em que estamos entalados entre a serra e o mar. Há um manancial de cultura gastronómica que estava completamente adormecida e que é um desafio muito grande revitalizarmos todo esse manancial e é o que estamos a fazer e tem sido muito aliciente. Tem passado por aqui muita gente. Sim, tem achado imensa piada a ideia de chapéus e tem levado livros e perguntam porquê que há chapéus nas ruas. São essencialmente pessoas de Águeda ou vocês conseguem conversar com as pessoas e perceber que elas não são de casa? Há pessoas de Águeda e até estrangeiros, franceses e tudo, que perguntam. É importante que esteja divulgar as coisas da nossa terra, é muito bom. Eu acho que a Águeda precisa muito destas coisas, porque nós somos uma cidade que não é muito grande, mas com muito boas ideias, com pessoas com muito boas iniciativas. São palavras em prática, eu acho que isto é muito importante. Pronto, eu estive aí com o pessoal da SICA, que é caixar leitões para eles também. Eu sou também caixo leitões para a Seleção Nacional. Fui eu que caixei os três leitões para o Ronaldo. Agora, estes últimos três leitões que ele meteu, fui eu que os caixei. Está a perceber? Pronto. Apresentamos muito bom leitão, muito boa qualidade de leitão. E estou muito contente por isso. Em relação à evolução da Festa do Leitão, o que é que tem a dizer? Ora, acho que este ano está a correr muitíssimo bem. Eu gosto muito de Águeda e agora fico a gostar mais. Espero que continuem e vai correr tudo bem e vai continuar a correr tudo bem. Gostamos de chamar pessoas à Águeda, aqui ao nosso sertame, à Festa do Leitão e que as pessoas fiquem sinceramente agradadas com a nossa maneira de ser e de receberem.